Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Senhora Ministra, nós tivemos ontem aqui neste Parlamento um debate que foi clarificador do Estado da Nação. Não temos dúvidas que há bloqueios estruturais em Portugal que afetam a vida de muitos portugueses. Mas é verdade também que esses bloqueios estruturais que estão na nossa mira, que estão na mira do Governo, que foram considerados já no âmbito do programa do Governo, são bloqueios estruturais que vão ser eliminados da sociedade portuguesa em breve, através das reformas estruturais que este Governo e esta coligação vão levar a cabo neste Parlamento. Essas reformas estruturais passam por vários setores da sociedade portuguesa, mas seguramente que as reformas estruturais na área, no setor da Justiça, são absolutamente determinantes. As reformas que vamos empreender na Justiça vão aprofundar as condições da Justiça enquanto ativo económico na sociedade portuguesa. Queremos crescimento. O PS quer crescimento, mas depois nega alterar os bloqueios ao crescimento. E o Estado da Justiça em Portugal bloqueia o crescimento. Bloqueia o desenvolvimento humano, o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social. Diz a deputada Isabel Oneto que um dia teremos que explicar porque é que defendemos reformas que vão ao encontro daquilo que é a percepção da maioria dos portugueses. E a percepção da maioria dos portugueses, senhora Ministra, sejamos claros, a percepção da maioria dos portugueses é a de que Portugal é uma república da impunidade. E essa república da impunidade tem que ser reformada. É evidente que os bloqueios estruturais que afetam a vida de alguns são os bloqueios estruturais que servem a vida de outros. Nós é que temos que pedir explicação àqueles que não querem que a prescrição tenha um outro regime. Nós queremos saber porque é que alguns defendem e se escudam à luz de decisões do Tribunal Constitucional sobre outras matérias, matérias que também são aqui chamadas à colação, como a criminalização do enriquecimento ilícito. Nós perguntamos porque é que na sociedade portuguesa, contra a vontade dos portugueses, contra a vontade dos cidadãos que todos os dias pedem para que a justiça seja célere, para que a verdade material se sobreponha à verdade formal, que pedem para que haja uma justiça justa em Portugal, contra esses portugueses estão aqueles que negam os instrumentos que Portugal necessita para que a justiça chegue ao cotidiano dos portugueses que mais dela precisam. E sobretudo, nós não podemos deixar de perguntar porque é que há persistência. A senhora ministra sabe, e nós podemos falar claro nesta casa, a senhora ministra sabe que acabámos de ter um debate sobre o mapa judiciário, falou-se em contestação popular, pois quanto a estas reformas, a contestação não é popular, a contestação é de elites, das elites que têm capacidade para usar o regime atual para tutelar, bom, pretensos crimes que todos notam que se verificam na sociedade portuguesa, mas que ninguém percebe porque é que ficam impunes. E portanto, senhora ministra, eu sei que há pressões, e eu sei que há razões que ninguém explica para votar contra reformas desta natureza. Eu sei, e sabemos todos, que aqueles que defendem que não pode ser criminalizado o enriquecimento ilícito, em simultâneo defendem que não se deve valorar aquilo que seja o depoimento do arguído numa fase subsequente à fase de inquérito. Bom, mas nós sabemos também quem são os advogados que utilizam esses incidentes. Nós sabemos quem são os escritórios de advogados que utilizam incidentes dilatórios para que os seus clientes possam ver prescritos os seus crimes. E nós sabemos que os portugueses sofrem todos os dias com esta realidade nacional. E não vamos demover-nos. Senhora ministra, eu desejo-lhe coragem para levar a cabo contra todos aqueles que querem manter as funções no sistema, desejo-lhe coragem para levar a cabo esta reforma e garanto-lhe que aqui, nesta coligação, estaremos com a senhora ministra e com o governo todos os dias a apoiar. Muito obrigada.